Oi, hoje eu vou falar como que uma lata de leite condensado vira uma lata de doce de leite. Na verdade, muitas pessoas sabem fazer isso, outras não. Até pouco tempo eu não sabia. Então, fica a dica pra quem não sabe, tá? Você precisa de uma lata de leite condensado de boa qualidade. Eu sempre uso meus produtos moça, mas você que sabe, às vezes tem caseiros, bom, enfim. Pega a lata de leite condensado, uma panela de pressão, coloca no meio e entre de água até que a lata esteja submersa. Não deixe passar muito, porque algumas panelas de pressão tem um limite, também não deixa sem cobrir. Eu tenho que colocar, ó, inteiro, tá? Fecha a panelinha. E vai pro fogão. Liga o fogo numa temperatura média, numa boca média e deixa lá. Pra um doce de leite clarinho, é a partir de 30 minutos, mais ou menos, que começa a cozinhar. Então, deu uns 30 minutos, você já pode tirar do forno. Ou, se você quer um doce de leite mais escuro, eu normalmente faço um pouquinho mais escuro. É a partir de 50 minutos. Quando der 50 minutos, você tira já, tá? Então, vamos lá. O meu, vamos fingir que eu tirei aqui uns 50 minutos. Doce de leite mais escuro. Tirei aqui com cuidado, ó, na proteção, porque tá tudo muito quente. Pego a panela e coloco dentro da onde? Da pia, ok? O que eu vou fazer? Vou ligar a água fria direto na panela. Pra que essa panela esteja esfriada, tá? O perigo aqui é o ar quente que vai sair da panela e a lava também vai estar quente, tudo quente. Então, deixa um pouco a água correr em cima. Aos poucos, dave a panela, cuidado com o vapor que vai sair. E, vamos lá, deixa que a água quente que está dentro, que estava no fogo, é, ser substituída pela água fria, tá? Então, vai tirando aos poucos, ó. Vai tirando aos poucos até que fique fria, tá? Deve esfriar, deixa sair todo o vapor. Ok, terminado isso, você testa, coloca o dedinho, vê lá. A minha tá fria já. Tira. Se quiser deixar mais um take, não coloca na geladeira, tá? Coloque em um lugar no mármore ou um lugar que você tenha aleijado pra terminar de esfriar. Depois disso, é só abrir com o abridor de lata e o seu bolso de leite está pronto e gostoso. É um dos meus preferidos. Espero que você tenha gostado do meu primeiro vídeo, minha primeira dica. É isso, é uma coisa fácil, simples e gostosa. Obrigada. 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 Obrigada.